E aí galera, beleza? Bão com vocês? Bão comigo também Então, usem sempre o cinto de segurança Eu não sei como fica a gravação de noite Então, por favor, não batam em mim Quer dizer, não me crucifiquem no caso Então, tá piscando, tá gravando Vamos que vamos Eu coloquei aqui o máximo que eu pude Dentro do possível aí Desse suporte Mas eu vou aperfeiçoando esse suporte com o tempo, galera Porque eu não sei mexer muito bem com ele ainda O suporte de vidro Pode passar É nóis, mano Bom Uts, acho que eu vou ter que Tirar o cinto só pra Abrir a porta aqui Porque senão Senão eu vou ter que tirar o cinto Aí Beleza Bora Bora E aí, como é que vocês estão? Galera, vim falar aqui pra vocês O que eu vi hoje Aliás, antes Falar pra vocês aí sobre O Como é que fala? Sobre o vídeo trocando a pastilha Galera, eu usei ferramenta Eu tenho ferramenta nova Mas eu fiquei com muita dó de usar Por causa do É muito parte suja Sei lá Eu fui com dó de usar E eu, na verdade Eu fiz meio num tom proposital Vamos falar também Porque é o seguinte Eu quis mostrar, galera Que é muito simples Você pode ter uma ferramenta velha ali Aquela ferramenta velha que eu tenho ali É pra usar mesmo Pra foder tudo mesmo E isso aí Então, assim É Beleza Tava ali, show de bola É Eu mostrei pra vocês Como é simples fazer aquilo Então, beleza Tipo, foi pra mostrar pra vocês Como que é simples Fazer a troca da pastilha Entendeu? É Isso aí Então Pode usar qualquer ferramenta aí Bem fácil, né Diz de passagem Então, é nóis, cara É nóis, mano Ficou perfeito O carro tá freando Cara, deu uma diferença Não tá fazendo barulho nenhum, cara Essa pastilha da Mando Que é, na verdade É a pastilha original Hyundai, né Só que Eles fornecem pra Hyundai É engraçado Você compra lá e Mando, né Mas tudo bem É Mas bacana Show de bola Ficou muito top Muito top mesmo Então O que mais que eu ia falar pra vocês? Vamos lembrar Ah, galera Chegamos a um milhão de visualizações Velho do céu O que que é isso, hein Rapaz Meu Deus Eu Lembro quando eu cheguei Tipo, em 5 mil inscritos Virou 5 mil inscritos Já estamos com 5 mil e 20 inscritos Sei lá Velho do céu Eu lembro Quando eu fiz um vídeo Pode procurar no canal Rolê de Malibu Com o Rodrigo Cara Eu tava comemorando 400 inscritos Cara 400 inscritos Eu tava comemorando Eu já acho Pra mim já é muito, né Eu já achava muito Nossa, cara E tipo Mil visualizações Ou 10 mil visualizações Meu Era pra mim um negócio absurdo Velho E hoje o canal Tá com um milhão Já virou aí Um milhão de visualizações Tá decolando Decolando É Virou Eu até perdi o 5 O número 5 mil lá De inscritos A hora que eu fui ver Já tava 5 mil e 7 5 mil e 9 Agora 5 mil e 17 Tá crescendo Tipo Sem parada Mano Obrigado de coração Vocês são foda Vocês fazem uma criança Muito feliz aqui E é isso aí, cara Nossa Que felicidade Meu Deus, mano Vocês são foda Vocês são Top demais Muito top É nóis Deixa eu ver Uma movimentação estranhinha Ah, não É mulher Ai Sem raspar embaixo Isso aí Mano Eu fiquei muito feliz Vocês são foda Vocês são do baralho Bom Vou lá Já volto Deixa eu só Comprar uns agulhos lá E é nóis Carma aí Já volto Tchau Tchau Tchau